O técnico Alexandre Guizzi me chamou para treinar na escolinha. E para falar a verdade, não botei muita fé, porque eu sabia que também seria difícil sacar com um braço. Foi a maior dificuldade para mim no tênis de mesa. Hoje o pessoal me conhece muito por causa do meu saque. Treinei muito, hoje também treino bastante saque. Hoje no meu tênis de mesa o meu ponto forte realmente é o meu saque. O primeiro campeonato meu foi os Jogos Escolares Paralímpicos, lá em Brasília. Eu descobri o Paralímpico, porque eu não sabia que tinha o Paralímpico. E consegui me superar bastante. Eu estava um pouco nervosa, depois eu vi muitas pessoas como eu, com um braço só. E eu vi que o esporte paralímpico realmente é muito divulgado no país. Joguei os Jogos Paralímpicos de Londres em 2012 e perdi na semifinal. E depois joguei os Jogos Paralímpicos Rio 2016, onde fiquei com a terceira colocação também, no individual e na equipe também. Então é isso. Hoje eu sou a quarta raquete da seleção olímpica e estou trabalhando bastante. Até minhas amigas falam que, nossa Bru, às vezes eu esqueço que você tem um braço só. Fico muito feliz de estar conseguindo evoluir cada ano. E espero que França 2024 venha ao ouro. Vou trabalhar muito para isso. Valeu, Bruninha. Obrigado. Obrigado. Parabéns aí, viu? Obrigada.